Olá, eu sou o Sano Zonizetti, sou psicólogo, facilitador, certificado de energia de corpo. Tudo bem com você? Você sabe e conhece quais são os benefícios de fazer uma classe de energia de corpo? Para você que já fez o fundamento, vou citar apenas alguns dos benefícios, tá bom? Você aprende a aplicar primeiro a energia de mais de 50 processos corporais em você e nos seus clientes, tá bom? Quando é a sua primeira classe, você poderá se registrar e ser facilitador da classe de face lift energético de axis. Quando for a sua segunda classe, você também poderá se registrar e ser facilitador dos mais de 50 processos corporais. Olha que magnífico! E o mais importante, você vai desenvolver o receber e o como perguntar aos corpos que será a contribuição para eles. Como que você faz isso, né? Com essa classe, além de você se divertir aplicando o processo com os corpos, você irá com mais ferramentas e vai aumentar o que? O receber, sabe o que? O dinheiro na sua vida. Não sei se você sabe, eu trabalho há mais de 26 anos com corpos, mentes e pessoas e a comunhão entre esses corpos. E vi e aprendi a importância disso. Agora, você quer saber mais? Quer saber sobre o local, o data e hora? Clique no link aqui abaixo para você fazer parte do nosso grupo e lá você tirará todas as suas dúvidas. Vem comigo! Vem comigo! Obrigado.